Pra maior festa Bom amor, esse é o momento que a gente tanto esperava E agora chegou E hoje a gente vai realizar esse momento tão especial Que é o nosso casamento Agradeço a Deus, agradeço a sua família Por ter nos apoiado, a minha família também Tô sem muitas palavras pra expressar que eu tô muito nervoso e ansioso Mas uma delas quer dizer que eu te amo muito Pra sempre Você sabe disso E até daqui a pouco É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar O amor ele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar amor Afinal é o próprio verbo amar O amor está tão perto Mas só no tempo certo Mas só no tempo certo vai chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar Fiz uma oração Pra este dia chegar Fiz uma oração Fiz uma oração Pra este dia chegar Segura minha mão Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração É teu meu coração É teu meu coração Se você for meu par É teu meu coração Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Fiz uma oração Pra este dia chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar Você terá que me cuidar É teu meu coração É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar Fiz uma oração Pra encontrar meu par Eu espero ver Eu fico